Enquanto Venezuela e Guiana buscam resolver a disputa pelo território de Esequibo, a tensão na região desperta o interesse da política externa da Rússia. O país tem relações historicamente próximas com a Venezuela, sobretudo na contenção dos interesses dos Estados Unidos no continente. A aliança estratégica entre Caracas e Moscou também é explicada pelo contexto da Guerra da Ucrânia. No último dia 12 de dezembro, o presidente Nicolás Maduro chamou a Ucrânia de fantoche dos Estados Unidos. No dia 20 de dezembro, o Kremlin confirmou que uma visita de Maduro a Moscou está agendada para 2024. O bom momento das relações entre Venezuela e Rússia foi explicitado pelo chanceler venezuelano em recente visita a Moscou, onde se reuniu com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. As relações entre a Federação de Rússia e a Venezuela estão atravessando, neste momento, sua melhor época e com muito bons resultados. Por outro lado, a posição de Moscou em relação à crise revela uma ambiguidade. Apesar da influência que os Estados Unidos têm sobre a Guiana, a Rússia também possui boas relações com o país, inclusive com forte presença econômica na região. Mas, por outro lado, a Rússia tem uma relação com a Guiana. A Guiana, na verdade, a vossa, tem uma política política, a progresso e-narodal movimento, que em século XVII foi parte do MQD, o líderes de convivência com a comunidade com a CQD, a SESC não é uma vez que vieram. A LVAC, tem uma relação com a Rússia 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 com a Rússia. No último dia 18 de dezembro, a diplomacia russa saudou o diálogo mediado pelo Brasil entre os líderes da Venezuela e da Guiana, que chegaram a um acordo de não usar a força para resolver o conflito em torno do território disputado. Ao mesmo tempo, Moscou reforçou o apelo para que sejam evitadas interferências externas nos assuntos da região. Na verdade, tem, a posição ONU contra a Rússia com a Crífe de dietλα各 divided Geniuses com a Rússia com a Rússia. que nós выступamos por milagros de conflito. Então, eu acho que, eu acho que ela não não поддержita a попытagem de voarmos para o princípio de conflito. A gente выступa por perigoso processo. O que é interessante, porque a gente não não se dizia, se ela não se dizia na território Goyansk ou Venecuelsk. Por milagros de conflito. Pus, estão em torno de perigoso e se dizia. Eu acho que a gente vai dar para não se dizer que a território ela Ela считает Sikiba.